Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal Variada Net, eu sou o Ariel, do nosso canal e desde já, já peço pra você Desceu dando um like, curtir, se inscrever, ativar o sininho pra receber as notificações E se você quer react, cantor de uma música estourada ou divulgar o seu trabalho, isso mesmo Esse canal foi feito pra você, pra divulgar o seu trabalho, a sua música, e estaria trazendo com o maior satisfamento E antes de começar o vídeo, roda a vinheta! E depois de mais um dia de trabalho, mais um dia de trampo, trago pra vocês mais um react pesado Um react bolado, Terror das Faixas Rosas, da Paz, Igor, MCKF, Ipiranhas e DJBR, da Tijuca E vamos ouvir esse som em 3, em 2, em 1, só que antes Um gole no café E bora pro vídeo Mano, essa mina é gata, de tudo ela é diferente Quando essa doida passa, ela mexe com a minha mente Sabe que o pai não para, nós é coisa má pra frente Desce e joga na minha cara, desse jeito envolvente Ela é a partir da barra, eu sou mais um favelado Coisa linda, joia rara, quero viver do seu lado Do seu lado Ela mexe comigo E o pior que ela sabe Nascer a tinteira lembrando da gente Amor, tu deixou uma saudade, ela senta de novo Pedindo a minha volta Quando uma me prende, uma você me sobe Parada, nada, na minha meia outra Eu tinha nada, se nem dava bola Tu sabe que eu sou valioso Se eu fosse um pingente diamante Cravado nos louros Bade, dérme no bolso Pedelinho virou o juiz E ele me chama de nele Andando novinho, uma louca de amar Estritinho que ele gosta Sabe que se amar com a vomita má Coração dispara, lembro quando eu não me amava Hoje em dia, você nem me solta E a gente se preserva pra tudo ficar bem E dá alguns problemas e tromba mais tarde O que antes era de ninguém Agora completa minha dor Com minha vida, eu te pego de rosa Deixo na palma da minha mão Sabe que eu sou problema, mas não rejeita não Eu virei o jogo E eles fizeram que não Mede, eles chegam pra deixar a banca mais forte As novinha e um ano, tá contando o seu malote Fiz a real, mas eles falando que foi sorte Pode falar que foi sorte Ela tem ronda, é paixão rosa Mas bandida é mais perigosa Sabe que no baile é muito gostosa Ela com essa rama, meu melhor Ela passou me olhando no bailão Do piloto e sato nesse quadradinho Gosta do perigo de lançar na mão Short, curto, cabelo em rodinho Ela rebolando da manhã tesão Ela que que rebola, senta e não para Do jeito que ela joga muita de vela pra casa Ela que que rebola, senta e não para Sabe que nem é uma safada Ela que que rebola, senta e não para Do jeito que ela joga muita de vela pra casa Ela que que rebola, senta e não para Sabe que o pai não para Sabe que o pai não para Nós é coisa má pra frente Desce e joga na minha cara Desse jeito envolvente Ela é parte da barra Eu sou mais um favelado Coisa linda, joia rara Quero viver do seu lado Que som brabo cara Que som brabo cara Som massa mesmo cara Beatzinha sensacional cara Batida envolvente cara Faixa rosa cara Cara, eu já tinha feito o react Dessas meninas Das hitrans Essas meninas estão vindo com tudo cara As mulheres estão entrando na cena Pra deixar o seu nome também cara Uma das meninas que Algumas meninas que eu admiro Essas A Driga cara A Driga pra mim também tem uma voz Diferenciada cara Show de bola cara Não tem o que dizer DJ Tijuca Som brabo cara Sensacional Cara O filmagem O videoclipe em si Top Não tem o que dizer Só uma coisa Curta, se inscreva E compartilhe E vem Vem fazer parte da gang Do Variados da Net E estamos chegando Quase sem inscritos Eu vou subir pra duzentos Trezentos Bater mil Dois mil Bater um milhão Fazer a nossa gang Crescer Vem fazer parte Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E Fui galera Tchau Tchau Tchau